A atriz Amber Heard está sendo cortada de Aquaman 2. As informações são do site Just Jared, especializado em cinema. De acordo com o site, o papel de Mera em Aquaman 2 será totalmente reformulado. A Warner testou o filme junto ao público e decidiu inclusive refilmar algumas cenas com Jason Momoa, que vive o herói. Nicole Kidman, que vive a mãe de Aquaman, irá ganhar mais espaço. A permanência de Amber na franquia já tinha sido questionada durante o conturbado julgamento de difamação de seis semanas que ela moveu contra seu ex-marido Johnny Depp. No qual, inclusive, Amber foi considerada culpada de todas as acusações que Johnny Depp fez contra ela. Aquaman, o Reino Perdido, que é o título oficial de Aquaman 2, está programado para chegar aos temas em 17 de março de 2023. O estúdio fez uma exibição teste para um público selecionado, que parece que rejeitou totalmente o papel de Mera interpretado por Amber. O que permite que as alterações sejam feitas até a estreia. Segundo o site Just Jared, a maior parte das cenas de Amber irão para Nicole Kidman. Vale lembrar que os fãs pediram que Amber fosse cortada de Aquaman desde o começo do julgamento contra Johnny Depp. Uma petição na internet foi feita para que ela seja cortada e já conta com mais de 3 milhões de assinaturas. Olha, eu confesso que estava com o rancinho da Amber, então foi bom ter cortado ela do filme. Mas e você, curtiu a mudança no filme? Curtiu o corte da Amber? Comenta aí embaixo o que eu quero saber. E para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia.